É o Elite dos Mães. Respeta, carnalho! Esse é o J.C.O.T.O.O.R.I.N.O.O. Pirirai, esse é foda, cachorra, esse é foda, cachorra, esse é foda. O T.A.O.L.A.S.A. O me dá a chota, o te dá a onça, o me dá a chota, o me dá a chota, o me dá a chota. O me dá a chota, o me dá a chota, o me dá a chota, o me dá a chota. O me dá a chota, 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 o me dá a chota. O me dá a chota, 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 o me dá a chota. Aê, respeita carnalho, esse eu achei conto original Piróia, piróia, esse é foda, cachorra, esse é foda, piróia, esse é foda, cachorra, esse é foda Atenção, você está bem em trilha, vem ao baile, vem Pognois, chocs Segura ali pra quem pra brotar no dois E mostrar Herakim O que faz Herakim O que faz Herakim O que faz Herakim O que faz Herakim O corpo é um homem O corpo é um homem O corpo é um homem